A reportagem do homem que teria sido ele ou não, teria cometido os crimes 20 anos atrás, ao chegar em casa, abraçar a família, de repente surpresa, chegou a polícia, prendeu o cara, levou ele embora. Na segunda parte da reportagem você vai entender o que aconteceu naquela noite em junho de 2001. Alguém teria se passado por Ademar? E como os verdadeiros culpados deste crime teriam conseguido as informações pessoais dele? Roda! Depois de ficar nove dias preso, Ademar Valentim Silva é solto e reencontra a família. Foi muito gratificante, né? Eu não imaginava que tivesse tantas pessoas lá para me receber. E finalmente o momento chegou, o momento mais feliz de todos. Ademar é acusado de cometer um assalto à mão armada 22 anos atrás em Serra, no Espírito Santo. Pela justiça, ele é visto como alguém que está sendo denunciado. Ele ainda precisa provar. Não tem uma condenação do senhor Ademar ainda. Ele foi preso por uma prisão preventiva. Mas Ademar garante que não cometeu crime algum. Então, por que o nome dele aparece associado ao assalto ocorrido em junho de 2001? Se foi preso por isso, como conseguiu a soltura? É agora que começam as respostas. Depois de ler todas as páginas do processo, esse advogado descobre que um homem pode ser o causador do envolvimento de Ademar no assalto. É Adriano Justino Barbosa. Ele é citado no processo. Assim como Alexandro Oliveira da Silva, o outro homem preso no dia do assalto. Eu não faço a mínima ideia de quem são essas pessoas. Alexandro, segundo consta no processo, participou do crime ao lado de Ademar. Foi preso na época e tem paradeiro desconhecido atualmente. Já Adriano seria, na verdade, o comparsa do crime. Um homem que no dia da prisão teria se passado por Ademar durante o depoimento aos policiais que atenderam a ocorrência na época. Mas como Adriano teria usado as informações dos documentos do Ademar, uma pessoa que mora em Ipatinga, Minas Gerais, se o caso aconteceu em Serra, no Espírito Santo, a mais de 400 quilômetros de distância. Lembra da viagem do Ademar com a ex-esposa e duas filhas para o Espírito Santo em 2001? Pois é, Ademar conta que naquela ocasião, após sair da cidade de Serra, ele perdeu todos os documentos durante uma parada em um posto de combustíveis. Fui lá, comprei a água e coloquei meus documentos em cima do teto do carro para me terminar de acomodar e passar as garrafinhas de água para dentro do carro, né? E fui embora e a carteira ficou em cima do teto do carro. Cláudia, a ex-esposa que mora hoje em Portugal, enviou este vídeo para confirmar a história contada por Ademar. Ele deixou a carteira em cima do carro, mas deu conta quilômetros bem para frente. Esta semana, Ademar tentou resgatar o boletim de ocorrência. Por ser muito antigo, não consta no arquivo digital da polícia. Guardei por muito tempo. Depois de tanto tempo, provavelmente eu desfiz dele, né? De comprovante, né? Mas como saber se Adriano Justino Barbosa usou mesmo um RG de Ademar Valentim Silva há 22 anos, quando foi preso por assalto? A gente foi atrás dessa história. Adriano está morto, como informa Estilaldo. Ele morreu na cadeia duas semanas depois da prisão. Causa da morte, estrangulamento. E também não há uma foto sequer dele no processo. Ao encontrar o homem morto na cela, que todos pensavam ser Ademar Valentim Silva, os agentes entram em contato com o número de telefone que o falecido tinha informado ao dar entrada no presídio. O número era do pai de Adriano, um policial militar hoje aposentado. O Domingo Espetacular tentou falar com a família de Adriano, mas ninguém quis receber a nossa equipe. O mandado de prisão contra Ademar estava expedido desde 2007. Mas só foi cumprido agora porque o nome dele foi parar no Sistema Nacional de Justiça, que foi unificado cinco anos atrás. Então, se Ademar ainda é visto como autor do crime em 2001, como é que ele conseguiu a soltura depois de nove dias preso? A resposta está nesta nota enviada pelo Ministério Público do Espírito Santo. O órgão admite que foi detectada nos autos do processo a possível inconsistência nos documentos. Diante disso, requereu à justiça que o homem, no caso Ademar, fosse colocado em liberdade. E se comprometeu a tomar todas as providências para a identificação do real autor dos fatos. Ah, e tem mais um negocinho importante sobre o RG, né Ademar? A questão é que o RG agora vai ter que ser guardado, se possível, até num cofre, né Ademar? É, a partir do ano que vem nós teremos aí um novo registro geral no Brasil também, né? Um novo RG. Mas que confusão, doutora. É de fato, num período não era muito incomum isso acontecer. Surgirem pessoas presas que apresentavam, às vezes, documentos de familiares, inclusive. Às vezes, durante a instrução você conseguia descobrir que essa pessoa se passou por outra. Com a evolução, se passou de todos os presos que não possuíam documento ou que havia qualquer dúvida, a autorização que se fizesse a identificação criminal. Ou seja, que ela fosse lá o que o pessoal chamava de tocar piano. Ou seja, fosse lá e apresentasse sua identificação tatiloscópica, os dedinhos, que daí se faria uma confirmação. Mas isso está sempre em evolução. E agora o sistema é todo digital, o que, é claro, evita esse tipo de situação, né? Agora, tem que ser levado em consideração também os constrangimentos que esse homem passa, né? Claro, é possível, inclusive, um ingresso com uma ação cível a respeito. Mas primeiro tem que se esclarecer exatamente o que aconteceu. Aparentemente foi isso. Ele perdeu os documentos, os documentos foram utilizados por outra pessoa. Não sei se ele fez o boletim de ocorrência ou não, porque não há prova de que ele exista no momento. Ele não tem uma cópia dele, o sistema, não sei como é que era no Espírito Santo nessa época, se ele já era digitalizado ou não. Aqui, nós estávamos começando essa atividade, né? Ter arquivos, então, eletrônicos, ou talvez lá ainda não tivesse. Então, é claro, ao final disso, ele pode sim entrar com uma ação cível contra o Estado, mas primeiro é necessário esclarecer o fato, né? Então, vamos lá.